Eu vou seguir o cheirinho aqui da cozinha, porque este prato tá bem bonito, né? Filé ao molho madeira, olha que espetáculo! E a Juliana Junt já está aqui, tudo bom? Bom dia, fã! Tudo ótimo! Bom dia, pessoal! Tudo bem? Tudo muito bem! Tudo muito bem! Tudo muito maravilhoso! E este filézinho é um clássico, né? É um clássico, fã! Cheio de segredinhos pra fazer? Cheio! Hoje, gente, é o seguinte, existem duas versões dessa receita ou até mais, porque cada um vai dobrando a sua. Seguinte, hoje a gente vai fazer o molho madeira express, ou seja, a gente vai dar um truque, porque já já eu vou contar pra vocês como que se faz o molho madeira tradicional. Esse express eu consigo fazer em quanto tempo? Em 15 minutinhos? Nossa, gostei! É rápido, gente! Eu gosto de receita assim, rápida e gostosa. É muito rápido e fácil. Então, vou passar para os ingredientes pra você que está nos assistindo. Ah, anote aí o que você precisa para o filé ao molho madeira. Um cordão de filé mignon limpo. Uma xícara de chá de champignon. Uma cebola roxa picada. Três dentes de alho picados. 500 ml de vinho tinto. 100 gramas de manteiga. Cheiro verde. Amido de milho, se necessário. E aquele sal e pimenta do reino a gosto. Por onde começamos? Vamos começar. Trocando de lugar. É. Primeiro porque você vai ficar defumada com essa fumaça doida aqui que vai sair. Seguinte, vamos começar temperando o filé com sal e pimenta do reino. Você escolheu, então, um cordão de filé mignon, é isso? Isso. Você pode escolher a peça inteira do filé, se você quiser fazer para mais gente, não tem problema. Eu acho que essa parte do centro do filé, ela fica mais inteirinha, mais bonitinha. Fica mesmo. O restante você pode fatiar, fazer escalopinho, filé estrogonofinho, enfim. Usar a criatividade. Serve duas pessoas, né? Uma porção dessa? Essa, a porção que eu passei na receita, sim, de duas a mais pessoas, tá, gente? Depende da fome. Se é aquela casa que tem três crianças, três meninos, vocês vão comer mais. É, sem dúvida. Se quiser usar outro tipo de carne, pode usar. O que acontece é que o filé mignon, por ter pouca gordura e ser uma carne mais delicada, cozinha mais rápido e é muito macia. Então, eu acho que a pessoa vai ter mais sucesso. Só que você vai ter pouca, né? A gente já sente a macia da carne. A gente sente, é uma carne muito delicada. É muito gostosa. Eu tava limpando esse filé em casa e à medida que você vai passando a faca, ele solta com uma facilidade, gente. Dá até gosto de fazer. Tem que tomar até cuidado, né? Pra não tirar carga na hora de limpar. É, não filetar demais o filé. Bom, temperei. Eu vou usar uma frigideira muito quente. Só que eu tenho uma dica. Se você puder usar uma frigideira sem o fundo antiaderente, é melhor por quê? O que que acontece? Sem o fundo antiaderente, ela vai ficar com fundinho. Com uma crostinha, né? Vai grudar um pouco. Que é isso aqui. Eu já trouxe pra mostrar a cor que fica a água, gente. É surreal. Isso aqui dá cor e sabor pro molho. Aqui, a gente vai selar aproximadamente, tipo, dois minutos de cada lado. Tá ótimo. Por quê? Você viu que ali na mesa, o filé grande, ele tem o centro rosado. O ideal pra gente servir o filé mignon é quando ele tem o fundo mais rosado. Aí se você fala assim, poxa, mas não é da minha preferência, eu gosto da carne mais passada. Você faz esse processo que eu tô ensinando. E vai pro forno. E põe no forno ou finaliza na panela. Tá ótimo. Aí vai de acordo com o que você tiver na sua casa. Então, neste caso, frigideira sem o antiaderente, porque queremos que grude. Exato, olha só. Queremos que fique suja a frigideira. Que toda a carne fique com esse caramelizado aqui, tá vendo? Sim. Toda a parte. Então, você faz dois minutos, dois minutos, dois minutos. Deixa eu pegar um pouquinho do óleo. E vai sair fumaça, né? Sai muita fumaça, gente. Se der pra abrir a janela, ligar o exaustor, parece que tem gelo seco na panela, mas é isso mesmo, gente. Tá certo. Tá tudo certo. É bem correto. Fiquem tranquilos. E enquanto nossa carne sela, conta pra gente por que o filé madeira chama filé madeira. É, se o molho. O molho. Porque é o seguinte, gente, o filé ou o molho madeira, deixa eu sair daqui da cortina de fumaça, tem uma cortina de fumaça. O filé ou o molho madeira se chama molho madeira por conta do vinho. Tem o vinho do Porto e tem o vinho madeira. O vinho madeira é um vinho mais difícil da gente encontrar no mercado. Se você quiser substituir pelo vinho do Porto, que é mais adocicado do que o vinho madeira, é uma ótima substituição também. Hoje você vai usar o do Porto. Hoje eu vou usar o do Porto por preferência de gosto. Mas tradicionalmente no molho madeira usa-se o vinho madeira. Por isso o nome. E aí, como que a gente faz? É um molho que demora muito tempo pra fazer. Se você for fazer um molho madeira real, você precisa fazer um caldo de fundo bovino escuro. Isso leva de cerca de seis a oito, dez horas só pra cozinhar. Minha nossa! Escuma, tira gordura. Que é o que nós faremos aqui, né? Exato. O caldo de dez horas foi transferido para a frigideira queimada. Para a frigideira. É. Porque a gente faz um caldo com osso, enfim, a gente dá uma sofisticada. E aí esse caldo vai reduzir, ele reduz bastante e a gente coloca o roux escuro, que é a farinha de trigo junto com a manteiga muito torradinha. Ele tem um sabor mais amendoado e é muito utilizado nos preparos de molho escuro. Só que o ponto de espessar, de espessamento, sei lá, né? Vamos inventar palavras se precisar aqui. O ponto de engrossar, né? É. O roux escuro, quanto mais escuro é o roux, menos ele espessa. Ou seja, quanto mais clarinha for a sua mistura de farinha de trigo e manteiga, mais ela vai espessar. Quanto mais escura ela for ficando, menos espessante ela é. Deu pra entender, né? Deu, mas no nosso caso não teremos que fazer nada disso, né? Não, porque a gente vai usar o amido de milho, afinal é expresso. Vamos simplificar uma receita clássica mantendo o sabor, né? Exato. E aí tem esse molho, se chama demi-glace, essa mistura. Não, minto, chama molho espanhol, que é a base de todos os molhos escuros da cozinha. Ele é um molho versátil, você consegue colocar muitos temperos dentro, ele tem um sabor mais suave e aí você tempera de acordo com o gosto. Ô, chefinha que sabe das coisas aí, Gil. E aí depois adiciona o vinho madeira. Muito bom. Já fiz várias vezes, gente. É muito bom mesmo. Você já fez todo esse processo? Já, já fiz. Eu fazia catering antes. Então, pros eventos, eu gostava de caprichar mesmo. Então, a gente tinha tempo, preparava um evento com três dias de antecedência, eu fazia um molho madeira top fera. Nossa, imagino. Eu falo, me dá água na boca. Demora um dia, né, pra ficar pronto esse molho, mas olha a pena. Demora, uns dois dias. Vou colocar um pouquinho de óleo aqui pra não queimar a manteiga. Parece seu caldeirão. Caldeirão do Ju. Nossa, gente, tô enlouquecida com essa chama. Olha só, tô usando a cebola roxa. Pros preparos escuros, eu gosto sempre de dar a preferência pra cebola roxa. Tá ótimo. Acho mais saborosa e eu acho que fica mais bonito também. Vou adicionar aqui três dentes de alho. Eu gosto sempre de espremer na hora. Se você quiser colocar com a casca dentro do espremedor, é sucesso. Que é tirar a pele do alho. Sempre precisa, né? Gente, é muito chato. Demora pra sair. Ótimo. Aí você vem, faz assim, ó. Coloca aqui e já era, né? Deixa só eu dar um retorno pra quem mandou mensagem aqui no Instagram. A Re está substituindo a Regina Volpato no Mulheres. Então, por isso que durante essa semana eu estarei aqui todos os dias com vocês, enquanto a Regiane Tapias substitui a Regina Volpato no Mulheres, que ela está de férias. Então, estamos num momento de trocas. Faz um intercâmbio aqui na TV Gazeta, combinado? Olha só, Pã, já deu uma douradinha. Tá. Pra gente não queimar o alho, porque o alho amarga, nossa, cebola sempre me faz chorar, gente, a vida inteira. Nossa, mas é tão gostoso esse cheiro. Ah, eu amo esse cheiro de refogado. Eu estou usando aquele champignon fácil que você encontra no mercado, que já vem fatiado ou não. Você pode fatiar também. Champignon tem que ter no molho madeira. Ah, é clássico, né? É clássico. Tem que ter. É igual o trogonofe que tem que ter, né? Tem que ter. Aí coloca aqui o champignon, dá aquela fritadinha breve. Gente, é rápido. Eu falei que esse molho é rápido? É rápido mesmo. É uma receita de sucesso. Sim. Aí você vem aqui e coloca o vinho. Perfeito. A gente tem que... Vinho do Porto, né? O nosso. O vinho do Porto. Porque ele é mais docinho. Ele vai dar um docinho. Vai ficar bem gostoso. O cheiro. Eu acho tão nobre, gente. Um cálice de vinho do Porto antes do almoço. É uma coisa chique da gente fazer, né? É muito chique. Meus avós são portugueses. Eles amam. Ah, eu acho bárbaro. Eu acho que é sensacional. Agora, o que a gente vai fazer? Deixa esse molhinho aqui. Dá uma apuradinha no vinho. Tá. Se você quiser usar esse roux escuro que eu falei, que é a manteiga com a farinha de trigo, tostadinho na frigideira, em porções iguais. Ou seja, 50 gramas de manteiga, 50 gramas de farinha de trigo, você tem a proporção exata do roux. E aí você vai fritando. Você colocou na nossa receita o amido se precisar. Se precisar. Por que se precisar? Por quê? Você pode deixar o seu molho madeira mais encorpado. Ou seja, deixar ele reduzindo por conta própria. Ou se você quiser mais quantidade de molho e dar uma acelerada, você coloca o amido primeiro, entendeu? Aí é sucesso. É de acordo com a sua paciência. Exatamente. Ou você espera reduzir ou você adiciona o amido. Esses dias eu fiz essa receita no meu Instagram. E eu falei, gente, eu vou colocar o passo a passo. Eu esqueci, o pessoal ficou doido. Falei, meu Deus do céu. Falei, não, deixa eu colocar essa receita aqui. Vamos fazer essa receita show. Fez sucesso, então, né? Fez. Olha só, Pã, tô fatiando. O filé foi selado. Ele ainda tá cru por dentro. Tá cru. Dá pra ver que ele tá bem mal passado. É isso mesmo, gente. Vai fazendo e vai colocando. Eu tenho outra carne aqui... Que você já deu uma adiantada, né? Que eu já dei uma adiantada também. E ela ficou um pouco menos crua. Olha só a diferença. Essa daqui, eu consegui selar os seis minutos certinhos. Então, isso faz a diferença na hora do preparo, tá vendo? Isso aqui é um ponto menos, né? É. É um ponto menos, vai. Mas não tá com tanto sangue. Não, não tá. Não tá com tanto sangue. E eu tenho uma dica. Se você for fazer esse processo aqui, quiser fazer o molho, for fazer uma quantidade muito grande, às vezes demora. O filé mignon, ele é uma carne que quando a gente frita e sela, é muito interessante a gente deixar descansando. Pela falta de gordura, é importante que os sucos voltem pras fibras e ela não fique ressecada. Então, se você puder colocar uma folha de papel alumínio, coloca o filé mignon lá, enrola e deixa quietinho, aquilo vai manter a suculência da carne. Antes de servir, então. Antes de servir. Então, você faz o molho, deixa ele pronto e depois tira o filé e corta. Assim ele vai manter a temperatura e a suculência. E eu deixo quanto tempo, embrulhadinho, assim? Até o tempo de você terminar o preparo. Esse aqui que eu tô cortando agora, eu fiz ontem, por exemplo. Então, você vê que não tem o menor problema. Deixei ele refrigerado, a carne manteve suculenta, ó, tá macia e a gente vai colocar pra finalizar aqui. Nossa, tô com água na boca, de verdade. Por enquanto, a gente vai continuar. É muito gostoso, pã. Muito gostoso. Eu espero que você goste. Olha só. Aqui tem cheiro verde. Tá. Então, eu coloco aqui salsinha e cebolinha, que eu acho que faz toda a diferença nesse molho. Deixa eu tirar uns potinhos pra você. Claro, é. Eu sou a rainha dos potinhos, gente. Olha só. Aí, dá uma misturadinha aqui. Você vai saber se o álcool evaporou de fato da sua panela? À medida que você sente o cheiro e fala, puxa, não, ainda tá com um pouco de cheiro de álcool. E aí, vai mexendo. Como a gente vai espessar esse molho aqui agora, pã, a gente vai fazer o seguinte. Vamos usar o amido de milho. Pra colocar o amido de milho na receita, é muito importante você hidratar ele antes. Ah, tá. Porque, se não, ele vai empelotar e vai ficar com aquele... Vai fazer um molho feio, né? Ah, fica com grumo, não fica legal. Sim. Eu gosto muito de usar o amido de milho por alguns motivos. Eu acho que ele espessa muito rápido, ele é prático. É uma coisa que você tem, geralmente, na sua dispensa. Não precisa preparar o roux, porque a gente suja uma panela, hein? Não, aqui é só um potinho com água. E a outra coisa é a textura aveludada, o brilho que o amido de milho traz. Dá pra sentir nesse preparinho, nesse preparo mesmo da água com ele, né? O fundinho do potinho fica durinho. Aí você vem aqui, vamos ver como é que tá. Nossa, gente, tá um cheiro tão maravilhoso. O cheiro do álcool tá subindo, gente, tá nervoso aqui. A Cris tá perguntando pra você se ela poderia fazer com lagarto, ao invés de filé mignon. Pode, claro. Pode substituir, né? Pode. É o que eu falei, a carne mais macia pra você fazer esse preparo é o filé mignon. Sim. Mas você usa as alternativas. Eu já vi gente, é caro, né? E eu já vi gente fazer, por exemplo, molho madeira com maminha. Você faz esse processo na panela de pressão, cozinha a maminha. Sim. Depois você faz o molho e corta ela em fatia. Ok, fraldinha, ok. Entendeu? A ideia é deixar a carne macia, mas o pulo do gato é que é o molho, né? É o molho. Então a carne você escolhe. É aquele fundinho da panela. É isso que vai dar o tchan. Gente, fundinho da panela. É o apocalipse, gente. Se eu não quiser usar o amido, tem algum outro ingrediente que eu possa substituir? Além de paciência e esperar a redução? Você pode usar, de repente, uma farinha de aveia, uma farinha de arroz. Aí você tem que entender das proporções exatas pra fazer a compensação correta. Esse é o que funciona bem. Esse funciona. E é prático. Que é o que a dona de casa gosta. Liberdade na cozinha. Sim. Aí a gente coloca aqui um pouquinho. Você vai sentindo, né? Vai sentindo, vai sentindo. Aí ele vai dar uma fervidinha. Aí você falou, puxa vida, engrossei demais. O que você vai fazer? Põe a água. Vai balanceando o molho. Eu entendi. Eu vou provar. E ele não interfere no sabor, né? O gosto vai ficar o mesmo. Não, porque ele vai cozinhar. É importante a gente cozinhar o amido de milho, pelo menos de um a três minutos. Se você tirar antes disso, vai ficar com gostinho residual do amido. Então eu não posso colocar e desligar a panela. Tem que esperar um pouquinho. Tem que mexer, reduz o fogo e aí vai acompanhando. Olha só. Eu coloquei o amido, engrossou, eu deixo cozinhar uns três minutinhos antes de desligar. Aí aqui, pã, pra gente já terminar o cozimento, como a gente não vai finalizar no forno, eu já vou trazer o sabor da carne. Eu tava esperando você fazer isso. É delicioso, né? Nossa, agora foi. E aí, ó, coloca aqui e espera. Tá. Pra acompanhar esse prato delicioso, o que eu gosto de fazer? Existem algumas opções. Você pode fazer uma massa, um fetutine na manteiga com alho e óleo, pode fazer com cheirinho verde também, fica muito gostoso. Você pode preparar batatinhas ao murro, como aquelas ali. Nossa, eu gosto muito de batatinhas ao murro. Que fica delicioso. E eu também fiz pra você, especialmente. Ó, que chique. Já, 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 já. Peguei essas mini batatinhas, cozinhei na panela com água, apenas. Tá. Cinco minutinhos até ela ficar mole. Coloquei uma panela com óleo e aí você coloca a batatinha dentro e deixa ela até dourar. Você deu uma seladinha. Não, até dourar, pã. Fritando em imersão até dourar. Gente, fica uma crostinha meio crocantinha em volta e dentro fica muito macia. Eu falo, me dá água na boca. Oh, coisa boa. Vamos responder umas perguntinhas antes de comer? Vamos, pã. A Neiva quer saber se ela pode trocar o champignon por cogumelo fresco, se muda a receita. Como é que é? Se ela pode trocar o champignon? O champignon por cogumelo fresco. Claro, eu pessoalmente gosto muito de usar o cogumelo fresco. Eu acho que ele traz muito mais sabor que o champignon, mas aí é uma questão de gosto mesmo. Perfeito. Vou provar, tá, pã? Tá, fica à vontade. Outra pergunta, a Márcia não entendeu se o roux substitui o vinho. Não, né? Não. Então o vinho é uma coisa, o roux substituiria o amido. O roux é o espessante, gente. O roux vai engrossar o molho. É uma misturinha de amido, de farinha de trigo com manteiga. O vinho vai trazer a cor e sabor. E dê preferência, se você não tiver o vinho do porto ou o vinho madeira, os vinhos mais adocicados. Aquela uva Malbec é mais adocicada, o Merlot, eles são mais doces. O restante são mais secos, amadeirados. Vai dar um tom de amargor assim no prato. Mas eu escolho um vinho da categoria seco, né? Não aqueles vinhos adocicados. Pode. Pode também? Pode. Eu acho que nesse caso do Express pode tudo. Pode tudo. Se for o tradicional, não pode. Então, Márcia, nem se preocupa com o roux, porque nessa receita a Ju nem usou. Ela fez... Nem usei. Essa versão Express sem roux. Exato. Deixa eu passar um sabãozinho aqui. Vou gravar de novo. Ah, tem mais uma perguntinha, já ia esquecer. O Petri César, acho que é isso, ele quer saber se ele pode fazer o filé sem ser dentro do molho. Como assim, gente? Acho que sim. Ele faz o filé e depois ele coloca o molho. Ali onde a gente tem o cordãozinho cortadinho, o que eu fiz? Eu fiz o filé, depois eu coloquei o molho e acomodei o filé por cima. Aí ele fica discreto, assim, tipo, o molho fica por baixo. Acho que ele não quer fatiar, de repente, né? Então, aí é uma opção, né? Colocar o molho por cima. Está aprovado? Olha, eu espero que você aprove o meu molho. Passou no seu padrão de qualidade? Ah, eu gosto. É um molho mais condimentado, né, pã? Nossa, eu gosto muito. Ele não tem aquele sabor mais leve dos molhinhos feitos pra todo dia. É uma comida mais especial, mas eu acho que fica bem gostoso. Agora, eu fiquei tão curiosa pra saber se eu já comi a versão Sense Express. Ah. Eu não sei. Ah, eu acho que já. Porque as pessoas não contam, né? Não, geralmente em restaurante. Porque, gente, hoje em dia os açougues é muito difícil. Eu vou pegando a batata pra empratar. Tá bom. Os açougues é muito difícil da gente encontrar a canela do boi. Geralmente o boi já vem fatiado, já vem cortado, por questões de anvisa e etc. Então, como existe esse cuidado, é difícil pra gente, cozinheiro, às vezes encontrar um osso que você não tem o fornecimento do restaurante. Sim. Ou do estabelecimento. Mas, você pode usar outros tipos de osso pra fazer o caldo. É tudo depende, pã. Depende do lugar. Às vezes a pessoa mora numa região mais de sítio. Que aí não vai ter, né? Encontra com facilidade. Não, encontra com facilidade. Fazenda, interior. Olha só. O filé tá bem macio, tá vendo? Nossa, tá desmanchando. Ô, molho, eu preciso tirar essa colher daqui. Eu acho que eu preciso tirar esta tábua. Vou passar ela pra cá. A colher eu usei, gente. Não vou pegar a comida pra pã, não é com a colher usada, Brasil. Não dá, né? E eu quero essa batatinha que você falou que fritou. Essa batatinha é sensacional, pã. Eu gosto bastante. Ó, o molhinho aqui. E aí, gente, quero mais espesso. Deixa até ficar mais espesso. Aí eu vou colocar... Já tô aqui, ó, pronta. As batatinhas. Você pode fazer uma gracinha, ó. Sim. Coloca a batatinha arrumadinha no prato. Põe uma pra cima, uma pra baixo. Lá você trouxe a ideia de colocar batata e arroz também, né? É. Ou então a carne e uma massa. Exato. Vai o acompanhamento. O acompanhamento você pode brincar. Com certeza, pã. Deve. Me diz o que você acha do filé. Tcharam. Enquanto eu como, conta pro pessoal onde eles podem te encontrar. Ah, claro que conto. Seguinte, gente. Quem quiser falar comigo, me encontrar, é só acessar o meu site. o melhorprato.com.br E também no Instagram, arroba o melhorprato. Todos os dias tem um conteúdo bacana, uma novidade, uma receita. E no meu canal do YouTube, todas as quintas-feiras eu tenho uma receita muito especial pra você. E aí, pã, que tal? Façam essa receita. Facinho. Gente, é muito bom. Fica muito saboroso, né? E é um molho intenso mesmo. É intenso. Ele é um molho mais forte, mas saboroso. Mas ele é um molho adocicado. É. Nossa, é muito gostoso. É gostoso. Ai, que bom que você gostou. Eu amei. Dá um beijo. Obrigada, pã. Agora eu tenho que mastigar. É, mastiga. Um momentinho, por favor. A carne. Tá macia. E assim, com um banho de temperos. Que delícia. Parabéns. De verdade. Comeria esse prato inteirinho. Pode comer. Mesmo agora sendo... Deixar guardadinho. Dez prazões. Tá de parabéns. Vou roubar uma batatinha antes de ir embora. Só pra garantir, né, pã? Ai, ficou bom mesmo, gente. Pode fazer, hein? Quinze minutos mesmo? Quinze minutos. Vou fazer. Pode fazer. Vou fazer. Faz pro seu noivo. Mais um beijo. Eu vou. Tchau, é. Ele fala que eu só faço comidas tipo... É... Omelete. Tá pior agora. Vou fazer. Você já pode. Filé ao molho madeira. Arrasou. Obrigada.